Blog Você Quer Ver, exclusivo para você que acompanha o nosso blog. Estamos aqui no gabinete da vereadora Mirella. A vereadora Mirella protocolou o requerimento à Câmara Municipal de Lauro de Frentes que pede mais transparência da vida financeira da Casa do Povo. Entre os documentos solicitados, está o processo de pagamentos enviados ao Tribunal de Contas do município, processos licitatórios, aquisição de materiais e relação completa dos servidores, cargos e vencimentos e outras coisas mais. Boa tarde, vereadora Mirella. Boa tarde, Alex. Vereadora Mirella, muito obrigado por nos receber no seu gabinete, vereadora Mirella. Eu que agradeço a sua presença. Vereadora Mirella, a vereadora Mirella já tem um retorno da Câmara sobre a sua solicitação do requerimento? Já sim. Na verdade, o requerimento foi protocolizado na Câmara no dia 6 de junho. Teria-se um prazo de 30 dias para entregar. Eu estava viajando nesse período que no prazo de entrega e a procuradora da Câmara ligou aqui para o gabinete dizendo que algumas coisas estavam pendentes porque estava dependendo do contador, mas que o contador tinha adoecido. Mas a documentação foi entregue no dia 12 e começou a ser analisada nesse domingo passado agora. Ok. Foi entregue no prazo legal, é isso? É, passou um pouquinho, mas como eu estava viajando, também não iria dar para ser analisado, né, porque eu estava fora, mas quando eu cheguei eu peguei e agora nesse domingo comecei a analisar. Ok. A vereadora pode nos informar como vai se esclarecer, se tal ou não, tudo conforme a lei? Bom, eu tenho um assessor jurídico, né, na minha assessoria e ele está me orientando, me apoiando, analisando a documentação juntamente comigo. A documentação é uma documentação muito grande, né, eu recebi ela em CD, mas tive que imprimir para poder ter um detalhamento melhor, fazer um estudo melhor e foram mais de 3 mil páginas, se eu não me engano foram 3.140 páginas. Então é muito documento, porque foi do mês de janeiro ao mês de maio, então a gente vai precisar de um tempinho aí para poder produzir um relatório do que foi analisado, do que foi estudado, do que foi encontrado. Vereadora, tem um prazo para a população saber se está os documentos conforme a lei ou não? Se vai ter um prazo assim para a gente? Bom, eu não estou fazendo essa análise sozinha. Tem algumas pessoas que estão me ajudando, que são pessoas mais técnicas, né, como eu deu o exemplo aqui do meu assessor jurídico, e a gente está se reunindo uma vez na semana para se tirar as conclusões. Eu não vou dar um prazo, porque se eu der um prazo eu vou ter que cumprir, e não está dependendo só de mim, mas a gente pretende analisar isso de forma mais rápida possível, não sei se dentro de 30 dias a gente já consegue produzir algum relatório, mas eu acredito que seja mais ou menos esse tempo. Ok. Exclusivo para você, direto do gabinete da vereadora Mirela Macedo. Vereadora Mirela Macedo, muito obrigado por ter nos recebido. E a senhora fica à vontade para dar as suas considerações finais. Obrigada a você, Alex. Você sempre teve muito carinho em me entrevistar. Vejo que você admira o meu trabalho. Até se chateia com algumas colocações que algumas pessoas plantam aí nas redes sociais, mas é isso mesmo. Assim como você, tem outras pessoas que se incomodam, que sabem da minha lisura, que sabem do meu trabalho, né. Mas, e acredito que esse trabalho da transparência vai ser um trabalho que só vai resultar em benefício para o povo, para a cidade de Laude Freitas. Afinal, é mais de um milhão que a prefeitura repassa para a Câmara. Esse dinheiro é do povo, né, esse dinheiro é de vocês. E nós, como vereadores, temos a obrigação de gerir bem esse dinheiro, né, de dar um retorno para a população, de dar um retorno para o povo. Não podemos nos apropriar do dinheiro do povo. Quando o dinheiro é da gente, quando a gente trabalha, quando a gente ganha do nosso suor, a gente pode gastar com o que a gente quer, né. Até com besteira, com futilidade. Mas quando o dinheiro é do povo, a gente tem que ter muita responsabilidade. Essa é a responsabilidade que eu quero que a Câmara de Vereadores tenha, a partir de então. Ok. Obrigado, vereadora Miguel. Nada.